Bom, e ainda falando sobre a corrida presencial em 2022, depois da filiação do filho Flávio, o presidente Jair Bolsonaro confirma que está com as negociações avançadas com o Patriota. Informação de Nani Cox. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que deve se filiar ao Patriota, tendo em vista a eleição de 2022. A indicação veio um dia após o filho, o senador Flávio Bolsonaro, se juntar à sigla. Horas antes da declaração de Bolsonaro, Flávio publicou uma foto com o pai e o presidente da sigla, Adilson Barroso, anunciando que o convite oficial havia sido feito. Na legenda, o parlamentar afirmou que o presidente vai conversar com deputados da base aliada antes da decisão final. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro confirmou que as conversas estão adiantadas. Todo mundo é patriota agora? Está quase certo, estamos negociando. É como um casamento, tem que ser programado, planejado, se não dá problema. O presidente sugeriu ainda que o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deveria disputar o governo de São Paulo no ano que vem. Tarcísão, esse bobear vai para São Paulo. Vai acabar com a festa de... Vai acabar. Bolsonaro venceu as eleições de 2018 filiado ao PSL, mas deixou o partido meses após assumir a presidência por divergências com o comando da sigla. Na época, o presidente anunciou a criação do Aliança pelo Brasil, que não chegou a sair do papel. Se a filiação ao patriota se confirmar, será a nona sigla integrada por Bolsonaro. Em fevereiro, eu escrevi aqui na página da Jovem Pan, entre os colunistas, exatamente no dia 15, de que o presidente Bolsonaro e família tinham decidido pelo Patriotas. Mas havia dúvidas ali sobre a filiação a um partido maior. Agora, a campanha do presidente terá que ser estruturada de uma forma diferente. Ele é presidente da República e terá que ressarcir aos cofres públicos deslocamentos com o jato presidencial e a estrutura de presidência da República quando estiver em campanha. Isso é muito importante, que o presidente defina um partido político, porque a lei exige. O Aliança está descartado, não dá mais tempo e, mesmo assim, tomou um rumo ali que o presidente não gostou. Estou falando de lideranças novas que surgiram no Aliança pelo Brasil, de uma maneira até oportunista. Por outro lado, o Amoedo se colocando como candidato também é um fato positivo, que mostra que é sempre bem, áreas novas para a política, isso renova. E é muito importante dar uma nova opção ao eleitor. A situação aí da disputa está se desenhando. Por enquanto, a fotografia de uma polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É isso mesmo. Este é o momento, é a fotografia. Mas até o ano que vem, até o final do ano que vem, há possibilidades de mudanças e mudanças fortes. Portanto, a disputa eleitoral de 2022 ainda não está fechada.